Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tríbulus. Então, muito se fala sobre o tríbulus, que ele aumenta a testosterona, que ele promove ganho de massa muscular. Esse assunto já está um pouco ultrapassado. O tríbulus, na verdade, não age diretamente no aumento da testosterona. Ele não tem fitoquímicos que aumentam a testosterona. Ele, na verdade, ele faz você produzir mais nitratos. E esse aumento da liberação de óxido nítrico pelo nosso endotélio, também pode ser considerado afrodisíaco. Então, ele realmente funciona como potencializador da libido. Agora, só quem é inteligente vai pegar essa. Muita gente usa o tríbulus e realmente tem ganho de massa muscular e sente que é mais disposto. E qual é essa relação? Quando você fica com a libido alta, você se sente mais disposto e com o seu humor melhor. Isso te faz ter mais vontade de se cuidar e de ir para a academia. Isso faz você sentir vontade de se alimentar melhor. Se você se alimenta melhor, se você vai para a academia e se você está mais disposto, você, consequentemente, ou vai emagrecer ou vai ganhar massa muscular, dependendo da dieta que você estiver fazendo. Ah, mas eu não sou transante. Cara, se você não é transante, pega todo aquele furor que vai te dar e vai treinar igual um touro na academia, que você também vai ganhar massa muscular. É simples, gente. Muito simples. Tem muita gente que diz que o tríbulus não funciona, mas na verdade essas pessoas são preguiçosas. Uma pessoa que não faz dieta e não treina, toma o tríbulus achando que ele vai fazer milagre, aí fica lá barrigudo e cansado e estressado. E realmente vai ficar falando mal do produto por aí. Então, agora vocês já sabem como que ele realmente funciona. Então, o tríbulus aumenta a testosterona? Sim, de forma indireta. Os fitoquímicos existentes no tríbulus não vão aumentar a testosterona, mas todos os efeitos dos fitoquímicos existentes farão que indiretamente você aumenta a testosterona. Como? Se você está com a libido alta, você vai se sentir mais disposto. Você vai para a academia, você indo para a academia vai ficar com o humor melhor e vai querer se alimentar melhor. Isso vai fazer a sua saúde ficar melhor. A sua saúde ficando melhor, todos os seus hormônios vão ser sintetizados de forma correta. Isso significa que você vai aumentar mais a testosterona também. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário, de deixar um like, ativar o sininho para receber as notificações. E o tríbulus está liberado para uma melhorada também. Beijo! Tchau!